Vamos então aqui para a falta de educação absoluta do apresentador e candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, que fez isso aqui. É muito difícil sair do papel de apresentador e do papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistado. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar. Só com um detalhe. Mal educado. Você disse que eu teria uma hora para responder. Mas o senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor começa a falar antes de eu terminar. Eu ouvi todas e respondi todas. Seis minutos de uma pergunta só, candidato. Eu não creio que os eleitores de São Paulo... Mas um assunto como a Cracolândia não pode englobar mais do que seis minutos de entrevista. Candidato, o senhor já ouviu falar de uma expressão? O senhor já ouviu falar de uma expressão? Você não pode resolver... Natuz, eu não quero te contradizer. Mas você não pode falar de problemas complexos em segundos. Candidato, não é esse o ponto. O senhor já ouviu falar de uma expressão chamada mente erupting? É quando o homem não deixa a mulher falar. Eu não imagino que seja... Me desculpe, não é esse o meu objetivo. E aí ele está fazendo mente erupting. Se é entrevistadora independente de gênero, a minha ação sempre foi essa. Mais uma vez, o senhor não deixa eu falar. Agora, não. Eu só quero... Porque você fez uma comparação absolutamente indevida. Eu respeito as mulheres e tenho muito respeito pelas mulheres. Eu não estou dizendo... Agora, eu estou falando de uma entrevistadora independente de gênero. Se você fosse homem, eu teria respondido da mesma forma. Você me faz uma pergunta complexa e quer que eu responda rapidamente. É impossível isso. Eu quero só que o senhor ouça as minhas perguntas. Eu ouvi e respondi. Então, vamos para a próxima. O senhor falou de PCC. E eu queria muito falar de PCC e transporte. Há investigação dizendo que há ligação do PCC com duas empresas de ônibus. O senhor já disse que o paulistano não vai pagar passagem para a facção. Então, eu queria muito entender se o senhor vai encerrar, se eleito for, os contratos com a Transvolve e com a Upbus, que são as empresas alvo dessa investigação. Vou. Já pensou se eu respondesse assim? Mas eu acho ótimo. Ficaria chato. Você tem que explicar. Isso aqui, gente, só para explicitar e achando que está coberta de razão. Isso aqui é misoginia, tá, gente? Isso aqui também é ódio às mulheres. Mesmo que o Datena não esteja consciente do que ele está fazendo. Natuzaneri dá bronca em Datena e causa climão. Me deixa terminar. Vamos ler juntos aqui essa nota. O apresentador e candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB José Luiz Datena protagonizou um momento tenso durante uma entrevista concedida à jornalista Natuzaneri no programa O Assunto, série do G1 que vem recebendo candidatos ao cargo. A entrevista realizada nesta terça ganhou o destaque nas redes sociais após a jornalista elevar o tom com o Datena devido às constantes interrupções feitas por ele. A situação rapidamente viralizou, gerando ampla repercussão e debates online. O clima ficou tenso depois que Natuzan, visivelmente irritada, precisou pedir diversas vezes para que Datena permitisse que ela concluísse suas perguntas. Eu sei que é muito difícil sair do papel de apresentador para o papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistar. Eu preciso conseguir fazer as perguntas, declarou a jornalista, sendo novamente interrompida pelo candidato. Natuzaneri tentou retomar o controle da entrevista com firmeza. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar. Completou destacando a necessidade de ouvir as perguntas antes de responder. Apesar das tentativas de Natuzaneri de conduzir a entrevista, Datena continuou interrompendo-a, o que levou a jornalista a mencionar a expressão men-terrupting. Esse termo é usado para descrever situações em que a mulher é constantemente interrompida por um homem, impedindo-a de concluir o seu raciocínio. Candidato, o senhor já ouviu falar de uma expressão chamada men-terrupting? É quando o homem não deixa a mulher falar, mais uma vez o senhor não me deixa falar, eu só quero que o senhor ouça as minhas perguntas, afirmou Natuzaneri. E ainda quero ensinar a Natuzaneri a trabalhar. Vai desistir quando esse embusteiro? É o Biden brasileiro, né, gente? Esse é o José Luiz Datena, apresentador policial, que faz alguns elogios aí ao Guilherme Boulos, mas é o que vocês estão falando bem aqui no chat, é um embusteiro mesmo. É um cara que só atrapalha a política nacional, meus queridos e minhas queridas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix, além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.